A saidinha é aquela expressão mais vulgar. O preso tem o direito de sair do presídio, ele dentro daquelas condições que a lei de execuções penais define como tendo bom comportamento, tendo cumprido uma parte da pena, eles podem sair para visitar a família. Isso faz parte daquela reinserção social. Muitos deles saem e não voltam. Por mais que estejam em bom comportamento, saem e não voltam. E uma outra coisa, outros saem para cometer crime. Nós temos aqui um verdadeiro absurdo. Por exemplo, aquela jovem que alguns anos atrás figurou nas matérias jornalísticas, tinha até um nome pouco comum, se não me engano, o Christopher, tinha o primeiro nome, Susana. Ela mata os pais e no dia dos pais ela tem o direito de sair. Para visitar quem? Por exemplo, isso ocorre, o pai que mata a mulher e mata os filhos tem direito de sair para visitar a família? Não, ele acabou com a família. Mas essa é a nossa lógica. Então, eu acho que os nossos parlamentares, os nossos representantes legais, eles devem se dedicar com um punho forte, buscando rever toda essa legislação, cada uma delas, no sentido de poder voltar a dar garantias à sociedade, que é justamente as pessoas que pagam impostos, que vivem sob a égide da lei, do temor a Deus. As suas leis, essas pessoas não tiram o pé da linha porque tem a lei, tem a sua religiosidade como sendo o seu padrão de vida e elas não podem ficar vulneráveis a esses elementos. Mas o senhor acredita que não interessa aos deputados o benefício ao cidadão de bem, mas acabar favorecendo essa classe? Eu não acho isso não, pelo contrário, eu estou vendo agora um grupo de parlamentares mais dedicado a essa proteção social. Eu acho, eu estou vendo até pelo resultado que hoje nós tivemos, por 317 votos, a Câmara dos Deputados manteve o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro, que a saídinha, daquela maneira que acontecia, nós tivemos ainda 137 votos a favor da manutenção da saídinha, está entendendo? Então eu acho que isso é uma vitória, é uma vitória para a sociedade brasileira. Mas isso é um detalhe, só isso não vence. Só no papel. Só no papel. Nós temos diversas restrições, o delinquente não tem restrição alguma, ele tem uma vida clandestina. Ele não é localizado, ele não tem endereço, ele não trabalha em local certo e legítimo. Ele trabalha na clandestinidade, hoje aqui, amanhã ali ou acolá. A sua atividade é a mais diversa possível. Ora ele é traficante de drogas, ora ele está praticando roubo a carro forte, ora assalto a banco, vai fazendo essas coisas. É claro que um gerente de uma estrutura dessa, o responsável pela estrutura, não vai se dedicar a isso, porque ele tem um negócio dele. Ali é como se fosse, mal comparando assim, uma empresa. Mas tem a sua base da pirâmide, ele se dedica a essas coisas todas. Então, eu gostaria que os nossos parlamentares pensassem e desenvolvessem ideias, eu até tenho algumas muitas, quer dizer, algumas, eu tenho até muitas ideias, para poder cada vez mais tirar o poder do delinquente. O senhor quer exemplificar alguma? Não, porque eu vou ficar falando algumas delas para que essas pessoas utilizem, talvez, eu não sei quem está ouvindo e quem vai ter a iniciativa, no outro sentido. Imagine, você tem os sinônimos e os antônimos, eu apresento a ideia, aí chega um parlamentar ou outro, e eu não falo desses que nós temos hoje, um grande grupo conservador, é esse que eu quero que eles pensem e desenvolvam. Mas tem aquele outro grupo que, tanto faz como tanto fez, eles aproveitam as ideias para utilizá-las da forma inversa. Então, por enquanto, eu não trato disso, mas na oportunidade, com um ou com o outro, aí é aquela conversa de pé de ouvido para a gente tentar rascunhar a quatro, seis, oito mãos, um projetozinho que seja interessante para a sociedade brasileira. Então, futuramente, a gente pode esperar que os deputados, eles coloquem, pratiquem mais, né? É, podemos esperar. Eu tenho uma esperança grande nisso daí. Eu vejo, nós saímos um pouco da minha trajetória, mas eu volto a ela daqui a pouco. Eu vejo que o Congresso Nacional, ele está cada vez mais conservador nesse aspecto, né? E isso é muito bom, porque a nossa sociedade, ela é conservadora. Mas somos conservadores de quê? Dos bons costumes, da ética, do moral. Então, o conservador, ele quer isso, ele quer discutir essas questões. É ética, moral, bons costumes. Ele não quer saber do que não está, assim, permeando com aquilo que cada um de nós sentimos como sendo razão para o nosso crescimento individual ou coletivo, nosso desenvolvimento espiritual. Os conservadores querem isso. Agora, tem muita gente que pensa de outra maneira, né? O que eu acho interessante, pensam para fora. Para dentro, agem de forma diferente, né?